Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, ser goste na vida. A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Na edição de hoje, iremos conversar com Suzana Aventura. Ela e José Jorge Letria organizaram a antologia Apetece-lhe Pessoa. Este livro foi publicado pela editora Peirópolis. Os poemas que integram esse volume podem ser ouvidos no site www.editorapeirópolis.com.br barra apetece-lhe pessoa. Suzana, como surgiu a ideia de elaborar a antologia Apetece-lhe Pessoa? A ideia surgiu do encontro entre o José Jorge Letria, que é um poeta português, uma pessoa publicada no Brasil, que veio visitar São Paulo por ocasião da Bienal de 2012. E a gente andou por São Paulo, andou pelas escolas, teve a oportunidade de conviver. E ele tinha um CD já editado em Portugal com poemas do Pessoa e que tinha o nome de Apetece-lhe Pessoa. Ele fez desse CD presente para todas as pessoas que tiveram com ele durante a Bienal. E a gente ficou super encantado, o pessoal da editora, eu, e resolvemos propor o seguinte. E que tal se a gente fizesse um trabalho brasileiro, se a gente pegasse esses áudios do Letria, juntasse esses poemas que ele selecionou e declamou com coisas que eu, que sou uma professora de literatura portuguesa, eu escolhesse e eu declamasse. E a gente fizesse uma coisa diferente, uma antologia para ler e ouvir. Ouvir todo mundo que quisesse, livre na internet, gratuitamente, e ler quem quisesse comprar o livro. Então é uma antologia para as duas coisas, para ler e ouvir. Poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes relos, tantas vezes porco, tantas vezes vilo, eu tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido em chuvalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cómica às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu em chuvalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana? Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia? Que contasse não uma violência, mas uma cobardia? Não, são todos o ideal, se os oiço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confessa que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e irróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Susana, de que maneira a antologia apetece de pessoa se diferencia das demais obras referentes ao poeta? Eu acho que por ter incorporado duas coisas. A primeira, os áudios que ficam disponíveis para as pessoas que queiram ouvir. Você pode ouvir na condução, você pode ouvir na sua casa, você pode ouvir no seu quarto. E segundo, porque a seleção é o resultado de duas pessoas que amam a literatura portuguesa, que amam o Pessoa, e resolveram fazer o seu próprio Pessoa. E tipo, ele é um convite para que os ouvintes também façam daquele recorte um Pessoa para eles. A minha vida é um barco abandonado. A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino, porque não ergue ferro e cego atino de navegar casado com o seu fado. Há falta que eu lança ao mar e a lado torne-se o vulto em velas, peregrino frescor de afastamento no divino amplexo da manhã, puro e salgado. Morto o corpo da ação sem vontade, que o viva vulto estéril de viver, boiando a tono inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, O vento embala-te sem te mover E é para além do mar A ansiada ilha Susana, quais os critérios que nortearam a escolha dos poemas? Olha, os poemas foram escolhidos muito sob o ponto de vista emocional do Letria, que foi um cantor de protesto, foi um cantor importantíssimo na resistência à ditadura, salazarista, Então, assim, ele tinha, tem uma relação com a literatura portuguesa muito forte de uma pessoa que lutou pela liberdade. Então, assim, é uma seleção dele daquilo que mais lhe apetece, que em Portugal é mais, apetece-lhe uma comida, apetece-lhe beber uma coisa gostosa e apetece-lhe o quê? Uma boa seleção de poemas. Então, foi uma coisa emocional, tanto do lado dele quanto do meu, mas filtrada pela experiência dele de letrista de canção, de poeta, e minha de professora e leitora apaixonada. Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da baixa aquele homem mau vestido, pedindo-te por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, excepto, naturalmente, o que estava na Algebeira, onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado, e romantismo sim, mas devagar. Sinto-me imensa simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. Sim, porque eu sou também vadio e pedinte. E sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É estar ao lado da escala social. É não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida. Não ser juiz do supremo, empregado certo, prostituta. Não ser pobre a valer ou parar o explorado. Não ser doente de uma doença incurável. Não ser sedento de justiça ou capitão da cabalaria. Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas e se revoltam contra a vida social porque têm razão para isto supor. Não. Tudo menos ter razão. Tudo menos importar-me com a humanidade. Tudo menos ceder ao militarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Sim. Ser vadio e pedinte como eu sou não é ser vadio e pedinte o que é corrente. É ser isolado na alma. E isso é que é ser vadio. É ter pedido aos dias que passem e nos deixem. E isso é que é ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou um Gorky. Tudo mais é ter fome ou não ter o que vestir. E mesmo que isso aconteça, isso acontece a tanta gente que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vadio e pedinte a valer. Isto é, no sentido translato. E estou-me rebolando numa grande caridade por mim. Coitado do Álvaro de Campos Tão isolado na vida Tão deprimido nas sensações Coitado dele Enfiado na poltrona da sua melancolia Coitado dele Que com lágrimas Autênticas nos olhos Deu hoje Deu hoje Num gesto largo Liberal e moscovita Tudo quanto tinha Na algebeira Em que tinha pouco Aquele pobre Que não era pobre Que tinha olhos tristes Por profissão Coitado do Álvaro de Campos Com quem ninguém se importa Coitado dele Que tem tanta pena De si mesmo E sim Coitado dele Mais coitado dele Que de muitos Que são vadios e vadiam Que são pedintes e pedem Porque a alma humana é um abismo Eu é que sei Coitado dele Que bom poder-me revoltar Num comício Dentro da minha alma Mas até nem parvo só Nem tenho a defesa De poder ter opiniões sociais Não tenho mesmo Defesa nenhuma Sou lúcido Não queiram converter a convicção Sou lúcido Se disse Sou lúcido Nada de estéticas Com um coração Sou lúcido Merda Sou lúcido Para mim Causou muita estranheza O fato Do poema Passou por mim Veio ter comigo Numa rua da Baixa Não está presente Até porque No centro Do bairro da Baixa Em Lisboa Um largo Repleto de bares E no meio Está a imagem Uma estátua Do Fernando Pessoa Bebendo e fumando A estátua do Pessoa Com a qual A gente tanto se identifica É uma delícia Porque ela está lá Na frente do A Brasileira Que era um café Que ele frequentava É um ponto de destaque Para todo mundo Que passa por lá Sempre muitos artistas Tocando Gente fazendo performance E na frente Da mesa Onde está A estátua do Pessoa Nós temos uma estátua De um grande cara Do teatro Que foi o Chiado Aquilo se chama Chiado Largo do Chiado Por causa disso Porque é um grande Vamos dizer assim Um grande comediógrafo Um cara tipo O Gil Vicente Um pouco menos conhecido Aqui para o Brasil Mas realmente A gente gostaria De gravar muito mais Quem sabe a gente Faz mais um E convida os nossos leitores Os nossos ouvintes A dizer quais são Os poemas mais bacanas Quem sabe a gente Não faz um outro projeto Com um monte de gente Dizendo os seus poemas Mais bacanas De pessoa Lisbon Revisited 1923 Não Não quero nada Já disse Que não quero nada Não me venham Com conclusões A única conclusão É morrer Não me tragam estéticas Não me falem Imoral Tirem-me daqui A metafísica Não me apregou Em sistemas completos Não me enfileirem Em conquistas Das ciências Das ciências Deus meu Das ciências Das ciências Das artes Da civilização moderna Que mal fizeu Aos deuses todos Se tem a verdade Guardem-na Sou um técnico Mas tenho técnica Só dentro da técnica Fora disso Sou doido Com todo o direito A selo Com todo o direito A selo Ouviram? Não me massem Por amor de Deus Queriam me casado Fútil Cotidiano E tributável Queriam-me o contrário Disto O contrário De qualquer coisa Se eu fosse outra pessoa Fazia-lhes a todos A vontade Assim como sou Tenham paciência Vão para o diabo Sem mim Ou deixem-me ir Sozinho para o diabo Para que Havemos de ir juntos? Não me peguem no braço Não gosto Que me peguem no braço Quero ser sozinho Já disse que sou sozinho Ai que maçada Quererem que eu seja Da companhia Ó céu azul O mesmo da minha infância Eterna verdade Vazia e perfeita Ó macio tejo Ancestral e mudo Pequena verdade Onde o céu se reflete Ó mágoa revisitada Lisboa de outrora De hoje Nada me dais Nada me tirais Nada sois que eu me sinta Deixem-me em paz Não tardo Que eu nunca tardo E enquanto tardo O abismo e o silêncio Quero estar sozinho Cruz na porta da tabacaria Cruz na porta da tabacaria Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar Que trazia Desde ontem A cidade mudou Quem era? Ora Era quem eu via Todos os dias o via Estou agora Sem essa monotonia Desde ontem A cidade mudou Ele era o dono Da tabacaria Um ponto de referência De quem sou Eu passava ali De noite e de dia Desde ontem A cidade mudou Meu coração tem pouca alegria E isto diz Que é morte Aquilo onde estou Horror fechado Na tabacaria Desde ontem A cidade mudou Mas ao menos A ele Alguém o via Ele era fixo Eu O que vou Se morrer Não falto E ninguém diria Desde ontem A cidade mudou A cidade mudou E ele tem uma identificação Ele tem coragem Ele tem coragem Um cara muito quilometrado E com muita coragem E com uma força poética Muito grande O Álvaro de Campos É fascinante Segundo O meu olhar Sinto-me Se falo na natureza Num dia Mas que não há um todo Suzana Porém Linda Linda Que é um poeta pagão Que depois os intérpretes Todos Tanto o aproximaram De budismo Dizem budismo De coisas Mas é um poeta pagão Com uma capacidade completa De sentir a natureza E de se identificar Com o que o mundo tem De mais essencial Vamos fazer um rápido intervalo Dentro de instantes Estaremos de volta Com Biblioteca Sonora Vamos embora para o Pazara Lá sou amigo do rei Lá tem uma mulher Que eu quero Na cama Que escolherei A Rádio USP Volta a apresentar Biblioteca Sonora Hoje conversando Com Suzana Ventura Ela e José Jorge Letria Organizaram a antologia Apetece-lhe pessoa Publicada pela editora Peirópolis Vivem em nós Inúmeros Vivem em nós Inúmeros Se penso ou sinto Ignoro Quem é que pensa ou sente Sou somente o lugar Onde se sente ou pensa Tenho mais almas que uma Há mais eus Do que eu mesmo Existo todavia Indiferente a todos Faço escalar Eu falo Eu falo Os impulsos cruzados Do que sinto ou não sinto Disputam em quem eu sou Disputam em quem eu sou Ignoro-os Nada ditam É quem me sei Eu escrevo Uns com os olhos postos no passado Suzana e como é que você Viu a produção do Ricardo Reis Ricardo Reis Para mim tem uma questão bem especial Eu estudei o Ricardo Reis aqui na Universidade de São Paulo Ao fazer o meu mestrado Que foi sobre o ano da morte de Ricardo Reis do Saramago Que ele pega e vira esse Ricardo Reis do avesso Porque o Ricardo Reis Pessoano Ele é um oraciano Ele é um poeta Que diz que sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo Ele é totalmente um arcade Revivido nessa primeira década do século XX português Então ele é uma pessoa saudosista Com saudade de passado Que advoga o carpe diem Advoga que devemos nos contentar Que basta a gente ficar parado Que o mundo já é muito intenso Então assim Isso para mim O Ricardo Reis do Pessoa Tem uma relação profunda Com a leitura que eu fui Já no final do século XX Que vai ler o Pessoa Vai se apaixonar por todas as suas facetas Mas também vai brigar com ele Vai brigar com essa coisa Porque o espetáculo do mundo Que a gente tem a partir do século XX É um horror E sábio não é se contentar com ele Mas assim O Ricardo Reis Ele merece uma visão especial Por conta da gente Porque dentro da lógica de construção do Pessoa É ele que apresenta ao mundo O Alberto Caeiro Por exemplo Ele valoriza os outros Porque dentro da obra do Pessoa Uns heterônimos meio que apresentam aos outros Se apresentam e fazem prefácios Fazem conselhos ao leitor E é o Ricardo Reis que diz Alberto Caeiro Meu mestre Então esse complexo xadrez Pessoano E que pede dos diversos leitores Que somos nós hoje Dos ouvintes que somos nós hoje Uma construção Que está em processo A gente lendo o passado É sempre a gente no presente Olhando o passado Dá pra amar o Ricardo Reis E dá pra brigar com ele também Chuva Oblíqua Primeiro Atravessa esta paisagem O meu sonho de um porto infinito E a cor das flores É transparente De as velas de grandes navios Que largam do cais Arrastando nas águas por sombra Os vultos ao sol Daquelas árvores antigas O porto que sonho É sombrio e pálido E esta paisagem É cheia de sol deste lado Mas no meu espírito O sol deste dia É porto sombrio E os navios que saem do porto São estas árvores ao sol Liberto em duplo Abandonei-me da paisagem abaixo O vulto do cais É a estrada nítida e calma Que se levanta e se ergue como um muro E os navios passam por dentro dos troncos das árvores Com uma horizontalidade vertical E deixam cair amarras na água Pelas folhas uma a uma dentro Não sei quem me sonho Subito toda a água do mar do porto É transparente E vejo no fundo como uma estampa enorme Que lá estivesse desdobrada Esta paisagem toda Renque de árvore Estrada a arder em aquele porto E a sombra do manau mais antiga que o porto Que passa entre o meu sonho do porto E o meu ver esta paisagem E chega ao pé de mim E entra por mim dentro E passa para o outro lado da minha alma Autopsicografia O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente E os que leem o que escreve Na dor lida sentem bem Não as duas que ele teve Mas só a que eles não têm E assim nas calhas de roda Gira a entreter a razão Esse comboio de corda Que se chama o coração Susana, quais os aspectos Da produção do Fernando Pessoa Ele mesmo Que mais lhe agrada? Que mais me agrada Do Pessoa Muito pessoalmente Para mim Como intelectual É essa coragem que ele teve De não ocupar um lugar social De privilégio Que lhe cabia Vamos dizer assim Por nascimento Ele poderia ter se acomodado Num emprego melhor Que lhe seria facultado Pela classe social em que ele nasceu Pelas relações que ele tinha Eu valorizo muito Esse abandono que ele teve De viver do jeito que ele queria Como pequeno correspondente De casas comerciais Para ter todo o tempo Para a obra dele Ele foi uma pessoa Que consumiu a sua vida Para construir a obra Que ele queria Abrindo mão de privilégios Para poder construir Essa enormidade Que a gente tem E onde a gente vai Mergulhar E a gente vai construir Quer dizer Ele pensou Os escritos dele Filosóficos São um mar As cartas São outro Mar ainda Muito incompleto Porque a gente ainda não tem Ainda há coisas por descobrir E que dá Todo aquele conteúdo De todos os heterônimos Que são muitos São mais de 70 Segundo as pessoas Que estão trabalhando No acervo De diversas nacionalidades E com diversas visões de mundo Então assim Ele é praticamente Um autor que você monta E remonta Como se fosse um quebra-cabeça Várias linhas Só pensar por exemplo No livro do Desassossego A gente tem duas montagens Principais do livro Uma pelo pessoal Da Casa Fernando Pessoa Dirigida pelo Richard Zimler Que está pela Companhia das Letras Um que está pela Tinta da China Que foi a montagem Do Jerônimo Pizarro Mas Quanto sejam os pesquisadores São as maneiras de ver E de pensar Sobre esse cara Então alguém que teve coragem De não ficar acomodado Para construir uma obra Que é de todo mundo Bernardo Soares O livro do Desassossego Invejo Mas não sei se invejo Aqueles de quem se pode escrever Uma biografia Ou que podem escrever a própria Nestas impressões sem nexo Nem desejos de nexo Narro indiferentemente A minha autobiografia sem factos A minha história sem vida São as minhas confissões E se nelas nada digo É que nada tenho que dizer Que há de alguém confessar Que valha ou que sirva O que nos sucedeu Ou sucedeu a toda a gente Ou só a nós Num caso não é novidade E no outro não é de compreender Se escrevo o que sinto É porque assim diminuo A febre de sentir O que confesso não tem importância Pois nada tem importância Faço paisagens com o que sinto Faço férias das sensações Compreendo bem as bordadoras Por mágoas E as que fazem meia Porque há vida Minha tia velha Fazia paciências Durante o infinito do serão Estas confissões de sentir São paciências minhas Não as interpreto Como quem usasse cartas Para saber o destino Não as ausculto Porque nas paciências As cartas não têm Impropriamente valia Desenrolo-me Como uma meada multicolor Ou faço comigo Figuras de cordel Como as que se tecem Nas mãos espetadas E se passam De umas crianças Para as outras Cuido só Pode que o polegar Não falhe o laço Que lhe compete Depois vira a mão E a imagem Fica diferente E recomeço Viver É fazer meia Com a intenção dos outros Mas ao fazê-la O pensamento é livre E todos os príncipes Encantados Podem passear Nos seus parques Entre mergulho e mergulho Da agulha de marfim Com bico reverso Croché das coisas Intervalo Nada De resto Com que posso contar comigo Uma acuidade horrível Das sensações E a compreensão profunda De estar sentindo Uma inteligência aguda Para me destruir E um poder de sonho Sofro de me entreter Uma vontade morta E uma reflexão Que a embala Como um filho vivo Sim Croché Susana, quais as causas Que levaram vocês A incluir O livro do desassossego E a figura Do Bernardo Soares O livro do desassossego O Pessoa Disse sobre o Bernardo Soares Que o Bernardo Soares Seria ele mesmo Sem o humor O livro do desassossego É uma grande obra Que por si só Mereceria Várias Abordagens Várias obras Eu acho que é um Pessoa em prosa Que está Bem acessível As pessoas Que está Diferente por exemplo Dos escritos Filosóficos Que são mais herméticos Ali é a vida De uma pessoa Que teria vivido Como o Pessoa Aquela vida da baixa Das pequenas casas comerciais Dos restaurantinhos Da baixa Que a gente tem Aquela vida do dia a dia Aquela observação Do dia a dia A gente incluiu Exatamente por isso Porque é tão cotidiano E realmente É genial Todo ano A gente tem O dia do desassossego Comemorado E a gente tem Um dia pra isso Tem livro Tem um cara Maravilhoso Que ele faz Uma livraria Só com o livro Do desassossego Uma vez por ano Em diversos pontos Do mundo É um grande livro Por isso ele merecia Pelo menos Uma pontinha Do nosso trabalho É uma ponta Quem sabe a gente Faz outras coisas Quadragésimo sétimo Num dia excessivamente nítido Dia em que dava vontade De ter trabalhado muito Para nele não trabalhar nada Entrevi Como uma estrada Por entre as árvores O que talvez Seja o grande segredo Aquele grande mistério De que os poetas falsos falam Vi que não há natureza Que natureza não existe Que há montes Vales Planícies Que há árvores Flores Ervas Que há rios E pedras Mas que não há um todo A que isso pertença Que um conjunto real E verdadeiro É uma doença Das nossas ideias A natureza É partes Sem um todo Isto é talvez Tal mistério De que falam Foi isto O que sem pensar Nem parar Acertei Que devia ser A verdade Que todos Andam a achar E que não acham E que só eu Porque a não fui achar Achei Susana Que ainda 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 Acha Outros Os conhecidos Que estão sendo levantados Porque o material Porque o material do Pessoa Ficou muito cru Quando ele morreu Ele tinha pouquíssimas coisas Publicadas Na maior parte em periódicos E a famosa arca Da qual todo mundo Que é apaixonado pelo Pessoa Já ouviu falar A sua arca de documentos Algo bagunçados Mas muitos deles assinados A gente pode sim esperar Tem sido feito Esforço editorial Especialmente em Portugal Para a gente ter novas facetas É claro que Aquelas que a gente já conhece O Alberto Caeiro O Álvaro de Campos O Ricardo Reis E o Bernardo Soares Eles tem o maior número De coisas De folhas Assinadas por eles De obras Que realmente São assinadas por eles Mas a gente tem sim Apanhados De vários outros heterônimos E que estão merecendo Atenção editorial Como sempre Decifrar o Pessoa É decifrar a sua letra Difícil Então as pessoas Que mexem Nesse material São pessoas Que se especializam Em compreender E de ver as atribuições Que o próprio fez A cada uma das folhas Que estão lá Adiamento Depois de amanhã sim Só depois de amanhã Levarei amanhã A pensar em depois de amanhã E assim será possível Mas hoje não Não Hoje nada Hoje não posso A persistência confusa Da minha subjetividade objetiva O sono da minha vida real Intercalado O cansaço antecipado Infinito Um cansaço de mundos Para apanhar um elétrico Esta espécie de alma Só depois de amanhã Só depois de amanhã Hoje quero preparar-me Quero preparar-me para pensar amanhã No dia seguinte Ele é que é decisivo Tenho já o plano traçado Mas não Hoje não traço planos Amanhã é o dia dos planos Amanhã sentar-me a secretária Para conquistar o mundo Mas só conquistarei o mundo Depois de amanhã Tenho vontade de chorar Tenho vontade de chorar Muito de repente De dentro Não Não queiram saber mais nada É segredo Não digo Só depois de amanhã Quando era criança O circo de domingo Divertia-me toda semana Hoje Só me diverte O circo de domingo De toda semana Da minha infância Depois de amanhã Serei outro A minha vida Triunfar-se-á Todas as minhas Qualidades reais De inteligente Lido e prático Serão convocadas Por um edital Mas por um edital De amanhã? Hoje quero dormir Redigirei Amanhã? Por hoje Qual é o espetáculo Que me repetiria A infância? Mesmo para eu Comprar os bilhetes Amanhã Que depois de amanhã É que está bem O espetáculo Antes não Depois de amanhã Terei a pose Pública Que amanhã Estudarei Depois de amanhã Serei finalmente O que hoje Não posso nunca ser Só depois de amanhã Tenho sono Como o frio De um cão vadio Tenho muito sono Amanhã Te direi as palavras Ou depois de amanhã Sim Talvez só depois de amanhã O por vir Sim O por vir Suzane Como foi gravar o CD? Ai foi uma delícia Foi muito bom Foi no estúdio Do Luiz Ribeiro Na Vila Madalena Que é um artista Muito sensível Então a parte brasileira Foi gravada Pelo Luiz Ribeiro E depois ele também Mixou A gravação portuguesa Conferindo Para o conjunto Uma mesma Equacionando um pouco Equalizando um pouco Para que o conjunto Realmente parecesse Um conjunto Porque cada um Gravou no lado do Atlântico Foi muito especial Assim É um estúdio especial Que fica numa casa Na Vila Madalena A gente ensaiou A gente É uma casa Com um quintal Com um gato passando Com um bolo de fubá Uma casa assim Bem mineira E foi assim Uma delícia Foi um mergulho E a gente fez Numa sessão só Foi uma manhã E foi muito especial Assim Vamos fazer uma rápida pausa Dentro de instantes Estaremos de volta Com Biblioteca Sonora Crujou por mim Veio ter comigo Numa rua da baixa Aquele homem Mal vestido Pedindo-te por profissão Que se lhe vê na cara Que simpatiza comigo E eu simpatizo com ele Rádio USP Biblioteca Sonora Produção Marcelo Bittencourt Hoje na companhia de Susana Ventura Uma das organizadoras da antologia Apetesse-lhe pessoa Publicada pela editora Peirópolis Nevoeiro Nem rei, nem lei Nem paz, nem guerra Define com perfil e ser Este fulgor baço da terra Que é Portugal a entristecer Brilho sem luz e sem arder Como o que o fogo fato encerra Ninguém sabe que coisa quer Ninguém conhece que alma tem Nem o que é mal Nem o que é bem Que ânsia distante e perto chora Tudo é incerto e derradeiro Tudo é disperso Nada é inteiro Ó Portugal Hoje és nevoeiro É a hora Susana, como é que você viu As ilustrações do livro? Eu adoro Porque esse livro A gente vinha De fazer uma história em quadrinhos Sobre o Pessoa Chamada eu, Fernando Pessoa Em quadrinhos Eu fiz o roteiro Da história em quadrinhos E o Eloar Guazelli Fez a parte das ilustrações Que no caso Ele foi o quadrinista total E o Eloar Guazelli É um ilustrador Um artista Que trabalha muito com cinema Então a gente combinou Que ele faria As vinhetas E as ilustrações Também para o PTS De Pessoa Foi muito especial Porque ele tem um imaginário Muito forte Que aparece Os corações Imagens que são Imagens que são muito dele Como artista Muito da experiência dele Com cinema E muito também Do amor que ele tem Pela literatura portuguesa Especialmente Ele gosta muito De dois autores O Pessoa E o Eça de Queiroz Então assim Ver esse cara trabalhar Em cima de coisas Que ele é leitor Quando uma pessoa Da área Qualquer área Da música Do audiovisual Da escultura Quando essa pessoa É um leitor Isso faz Uma diferença Na hora em que você Vê a obra Então é emocionante É muito É muito bacana Ele fez também Um curta-metragem Que está na internet Na época do livro Sobre a morte do Pessoa Que é uma das partes Da HQ Então assim É uma pessoa envolvida Com o cinema Envolvida com a literatura É um leitor E é um leitor Do Pessoa Então isso é Resultou Num livro Que é uma delícia De carregar por aí Carreguem o livro Todo mundo vai perguntar Pra vocês no metrô Coisas Eros e Psique E assim vedes Meu irmão Que as verdades Que vos foram dadas No grau de neófito E aquelas Que vos foram dadas No grau de adepto menor São Ainda que opostas A mesma verdade Do ritual Do grau de mestre Do átrio Na ordem templária De Portugal Conta a lenda Que dormia Uma princesa encantada A quem só despertaria Um infante Que viria De além do muro Da estrada Ele tinha que Tentado Vencer o mal E o bem Antes que já libertado Deixasse o caminho Deixasse o caminho errado Por o que a princesa Vem A princesa adormecida Se espera Dormindo espera Sonha em morte A sua vida E orna-lhe a fronte Esquecida Verde Verde Uma grinalda De era Longe O infante Esforçado Sem saber Que intuito tem Rompe o caminho Fadado Ele Dela Ignorado Ela Para ele É ninguém Mas cada um Cumpre o destino Ela Dormindo encantada Ele Buscando O assentino Pelo processo Divino Que faz Existir A estrada E se bem Que seja Obscuro Tudo pela Estrada Fora E falso Ele vem Seguro E vencendo Estrada E muro Chega onde Em sono Ela mora E Ainda Tonto Do que Houvera A cabeça Em maresia Ergue a mão E encontra A era E vê Que ele Mesmo era A princesa Que dormia E Suzana E quais os aspectos Que você acentuou Nessa história Em quadrinhos Na história Em quadrinhos Eu procurei construí-la Muito pensando No parceiro Que estava comigo Que é o Guazelli Como ele Trabalha muito Com cinema Eu construí Um roteiro Cinematográfico Para ele poder voar E foi uma coisa assim O que eu fiz Foi uma apresentação Do pessoa Para um jovem leitor Estou pensando Num cara Assim de 14 15 anos Eu peguei A carta da Gênese Dos heterônimos Que é uma carta Famosa Do pessoa Já quando ele está No fim da vida Já famoso Um amigo Pede para ele Uma carta Para publicar No jornal Então Quando a gente Pede Não é uma carta Pessoal Para ele guardar Numa gaveta E sim uma carta De gênese Desses heterônimos Então ali tem Bastante da fantasia Do pessoa Sobre ele mesmo Então eu tenho Uma pessoa Já no fim da vida Curta a vida Menos de 50 anos Mas uma pessoa Que sabia Que estava doente Em janeiro Ele morre em novembro E ele fala Para o mundo Como foi Criar os heterônimos Eu parti daí Então o livro Se desenha Como um roteiro Cinematográfico Em que ele conta Quem são os heterônimos E a gente interrompe As narrativas Para mostrar um pouco Da obra Também Novamente Dos 13 heterônimos Principais E do semi-heterônimo Bernardo Soares E tem uma parte final Que é uma biografia Do Pessoa Que eu achei assim Que depois de dar A voz para o Fernando Pessoa A minha escrita Ia ser muito michuruca E muito contemporânea Que eu não ia dar conta De fazer Porque o desenho Do livro Pediu uma biografia final Então eu fui aos obituários Da época E achei um obituário lindo Feito por um poeta Luiz de Montalvor Então a última parte É um obituário Que saiu nos jornais Quando o Pessoa morre Então assim Tem muito de bricolagem E muito de roteiro cinematográfico É uma viagem Que está nos dando Muita alegria Apontamento A minha alma Partiu-se como um vaso vazio Caiu pela escada Excessivamente abaixo Caiu das mãos Da criada descuidada Caiu Fez sem mais pedaços Do que havia loiça No vaso Asneira Impossível Sei lá Tenho mais sensações Do que tinha Quando me sentia eu Sou um espalhamento De cacos Sobre um capacho Por sacudir Fiz barulho na queda Como um vaso Que se partia Os deuses que há De bruçam-se Do parapeito Da escada E fitam os cacos Que a criada deles Fez de mim Não se zanguem com ela São tolerantes com ela O que era eu Um vaso vazio Olham os cacos Absurdamente conscientes Mas conscientes de si mesmos Não conscientes deles Olham e sorriem Sorriem tolerantes A criada involuntária A lastra A grande escadaria Atapetada de estrelas Um caco brilha Virado do exterior Lustroso Entre os astros A minha obra A minha alma principal A minha vida Um caco E os deuses Olham-no especialmente Pois não sabem Por que ficou por ali E como o público Tem reagido? Olha, tem sido ótimo É o livro que mais me fez viajar Pelo Brasil e pelo mundo Me pediram de revistas Super especializadas De estudiosos Que passam a vida Debruçados sobre a pessoa Pediram artigos Sobre a gênese do livro Como foi feito o roteiro O que desprezou O que a gente desprezou Porque claro Que em tudo que a gente faz Aquilo que a gente joga na gaveta Ou que a gente joga fora É muito maior do que o resultado E parte das histórias Dos livros A parte mais fascinante Às vezes fica do lado de fora Eu espero que nesse Eu, Fernando Pessoa Em quadrinhos A gente tenha também conseguido Botar dentro do livro O prazer que a gente teve Ele tem nos dado Muitas alegrias Muitos prêmios Muitas viagens Ele tem sido muito lido Tanto ele em si Quanto a história Da construção dele Inclusive por quem estuda O que foi uma coisa Que me surpreendeu muito Porque uma história em quadrinhos Quando começaram A me convidar Para falar em congressos Específicos Do Fernando Pessoa Falei Ixi Como é que isso vai ser recebido Uma história em quadrinhos Por especialistas Que passam às vezes a vida A estudar Um pequeno trecho da obra E para minha surpresa Foi recebido Muito bem E as pessoas falam Puxa que legal O que você fez Isso é Isso é ouro Poemas de Alberto Caeiro Poemas em conjuntos Se eu morrer novo Se eu morrer novo Sem poder publicar livro nenhum Sem ver a cara que têm Os meus versos em letra impressa Peço que se se quiserem Ralar por minha causa Que não se ralem Se isso aconteceu Assim está certo Mesmo que os meus versos Nunca sejam impressos Eles latarão a sua beleza Se forem belos Mas eles não podem ser belos E ficar por imprimir Porque as raízes Podem estar debaixo da terra Mas as flores florescem Ao ar livre e à vista Tem que ser assim por força Nada o pode impedir Se eu morrer muito novo Ouçam isto Nunca fui senão Uma criança que brincava Fui gentil Como o sol e a água De uma religião universal Que só os homens não têm Fui feliz Porque não pedi coisa nenhuma Nem procurei achar nada Nem achei que houvesse Mais explicação Que a palavra explicação Não ter sentido nenhum Não desejei Se não estar Ao sol ou à chuva Ao sol quando havia sol E à chuva Quando estava chovendo E nunca há outra coisa Sentir calor e frio e vento E não ir mais longe Uma vez amei Julguei que me amariam Mas não fui amado Não fui amado Pela única grande razão Porque não tinha que ser Consulei-me Voltando ao sol e à chuva E sentando-me outra vez À porta de casa Os campos afinal Não são tão verdes Para os que são amados Como para os que o não são Sentir É estar distraído Suzana Você não gostaria De acrescentar Alguma coisa Sobre o apetece de pessoa Ou mesmo Sobre pessoa Em quadrinhos Que nós não tocamos Alguma questão Que você gostaria De comentar Olha Eu gostaria De comentar Que A casa editorial Que abriga isso Porque Uma editora É uma casa de livros E a Perópolis É uma casa Que gosta muito Da literatura portuguesa E que apostou Em coisas bem inovadoras No campo Da literatura portuguesa Então dedicar Hoje Com a crise Que a gente tem De livro De compra Porque os livros Precisam ser vendidos E isso é um drama Hoje no Brasil Com poucos Canais de escoamento Com uma distribuição Muito complicada E isso é um livro São livros Destinados mais Para o leitor jovem Então assim Ou o leitor mais Vamos dizer assim Que voa mais Uma pessoa que lê quadrinhos Então é uma grande Coragem E eu queria dizer isso É um trabalho De equipe muito grande Corajoso Fazer Eu e o Fernando Pessoa Em quadrinhos Demorou quatro anos Fazer o apetece-lhe pessoa Levou dois anos Então assim Quando a gente chega E pega um livro De uma casa editorial Que faz livros A Perópolis tem como lema A gente Publica livros Que a gente gosta de ler Que a gente Que mudam a vida das pessoas Livros que transformam Então quando a gente Pega um livro Tem toda uma história Atrás dele Que a gente Às vezes nem desconfia Mas tem dezenas de pessoas Que amaram Que brigaram Que se desentenderam Que coisa que não deu certo Para depois dar certo Então assim Quando a gente pega esses livros Tem uma história muito legal Por trás A antologia Apetece-lhe pessoa Foi organizada por Suzana Ventura E José Jorge Letria Edição ilustrada Este livro Foi publicado Pela editora Peirópolis Os poemas Que integram esse volume Podem ser ouvidos No site www.editorapeirópolis.com.br Barra Apetece-lhe pessoa Fecho Encerro Reverbero Aqui me fino Aqui me zero Biblioteca Sonora Produção Marcelo Bittencourt Sonoplastia e montagens Benete Ribeiro Apresentação Gilberto Rocha Júnior Até a próxima semana Nesse mesmo horário Biblioteca Sonora Realização Rádio USP